Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Mago dos Mistérios, bem-vindo ao canal. O contato do Mago está na descrição do vídeo, no título do vídeo, mas tem pessoas que passam desapercebido, então o Mago vai dizer o contato dele. Ai, não tá vendo que tá fã. É mais 551-981-262208. Eu tenho um Instagram e um Tik Tok chamado Mago dos Mistérios. Oi filha, oi! Dá uma olhadinha lá, se você gostar. Fica aqui então, que tá perturbando-me, cara. Vai lá. Se gostar, se inscreva lá. Tô vendendo anéis de Salomão de ouro e prata. Interessado, se chama aqui o contato. Mika! Também tô vendendo guias espirituais de Exu, de Orixá. É bom pra se defender. Proteção nunca é demais. Interessado, se chama ali. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre trabalhos espirituais. Eu tô muito cansado. A noite foi muito desgastante. Oh, tá ritual pesado. Cansado, gente. Moído. Por mim, hoje, eu passo o dia na cama, mas eu tenho meus compromissos, né? Com os clientes. Tem que trabalhar. Trabalhos espirituais, no modo geral. Tu pode revoltar uma entidade? Como tu pode revoltar uma entidade? Bom. Uma das maneiras que tu pode revoltar uma entidade, uma entidade que depois não respondeu o teu trabalho, é assim. Tu fala pra entidade que vai fazer o trabalho. Tu direciona o trabalho, aquele ritual, pra aquela entidade. E fica enrolando pra fazer ou não faz. Na hora que tu falou que ia fazer. Aí passa um tempo, ali ó, três, quatro meses, dois meses, um mês. Tu resolve fazer. E o que que pode acontecer? A entidade não aceitar. Por quê? Porque tu falou pra entidade que ia fazer de imediato. Direcionou o dia, a data. E não fez. Tu fez a entidade de besta. De bobo. Porque ela ficou esperando aquele teu ritual. Ficou esperando aquele teu agrado. E tu não concluiu. Que tu acha que não precisou mais. Não é por falta de valores, de condições, não. Porque tu acha que não precisou mais. Que tava tudo bem. Aí tu vê que o circo aperta. As coisas começam a dar errado. E vem correndo pra cima da entidade. E a entidade vai lembrar aquela época. Que tu fez ele de bobo. Tu direcionou um trabalho pra ele. Marcou o dia. Ele ficou esperando. E tu não o agradou. O que que ele pode fazer? Quando tu precisar dele. Procurar ele. Ele pode não te responder. Isso aí tem muito. Isso aí acontece bastante, gente. Aí eu vou fazer lá um trabalho pra abrir meus caminhos. Trazer minha prosperidade. Tu marca data com a entidade. Tu marca data com o magista. A entidade fica aguardando. Aquela tua energia que tu vai oferecer pra ele. E ele não ganha. Religião, espiritualidade não é brinquedo não. Eles são muito sérios. Palavras pra eles é uma só. As entidades não são seres humanos que mentem, enganam, iludem. São espíritos mais evoluídos, com mais convicções, sérios. E as pessoas têm essa mania de brincar. Contar uma história pra vocês. Há muitos anos atrás. Acho que faz uns sete anos, mais ou menos. Um rapaz veio me procurar. Ele tinha vida louca, tá? E ali na consulta, eu falei pra ele. Cara, estão te armando um cerco. Teus próprios amigos estão te armando um cerco. E eles vão te matar. Mas eu salvo a tua vida. Isso era numa quinta-feira. Aí eu falei, cara, tu tem até segunda-feira pra fazer um trabalho. Na época era com o Xangô Camucá. Tá? Pra te salvar. Depois de segunda-feira, não dá mais. Ah, ele não. Com certeza vão fazer. Segunda-feira tô aqui. Já vou te trazer o dinheiro. Toda aquela aladaia. E o Xangô Camucá escutou o que ele falou, né? Não vamos esquecer disso. Segunda-feira o rapaz não apareceu pra fazer o trabalho com o Xangô Camucá. Pra salvar ele. Na outra segunda-feira, ele foi encontrado no mato. Só de cueca. Amarrado com arame enfarpado. Alvejado. De faca. Por causa na época de dois mil reais, ele perdeu a vida. Mas vai saber que se não foi até o Xangô Camucá brabo com ele, que fez ele de bobo, que acelerou o processo dele. Mas agora, se ele tivesse feito, poderia estar vivo até hoje. Mudado de vida? Oportunidade surge pra quem está vivo, tá? Morto não tem oportunidade. Então a vida, em primeiro lugar. O resto é resto. Então, gente. É isso. Não tire... De... Não tire uma entidade pra bobo. Direcionou? Direcionou? Faça. Porque depois eles podem não querer te responder. Pela tua falta de responsabilidade com a tua palavra. Beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.